Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Isabel e hoje, aliás, no vídeo de hoje, eu vou partilhar aqui com vocês um bocadinho aqui das árvores de fruto, da fruta que tem aqui. Para além que este ano não foi assim um ano de fruta, mas o meu pai disse que é um ano de vinho. Bem, vamos ver. Tem bastantes uvas. Mas eu andei aqui a dar uma voltinha com ele e vou então partilhar aqui com vocês. E depois vamos apanhar umas peras também para fazer doce de pera. Hoje, isto está aqui a desfocar um bocado. Hoje eu vou fazer doce de pera. Depois, agora nestes dias, também quero ver se faço um bocado doce de figo. Vai ser isso então o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem, nos acompanhar aqui neste bocadinho. Quero também agradecer muito, muito mesmo o vosso carinho de todos vocês, não é? Muito, muito obrigada mesmo. E é isso. Fiquem aí então a acompanhar-nos aqui neste... Olhem no que está aqui atrás de mim, que é tão bom. Vai lá para dentro. Já voltou aqui só a coisar. Há muito ou pouco, pai? Há muito. Bem, me parece. Está carregadinha. Está na amontinha porque eu não estou ao lado mesmo. Mas estão bonitos os caixos? Não estão assim que mais vezes está queimado ou... É, mas... Ainda falta, não é? Olha aquela pera roxa. Aquela pareda. E já tem? Até não tem. Ai, mas estão bonitas. Esta aqui é pera roxa. O meu pai me estava a dizer agora. Ainda tem algumas. Mas tem aqui umas no chão também. Vamos lá ver agora a famosa pereira. Vamos ver. Olha a chão que não está. Ai, está ali. Pois, realmente. Olha a pós-chão. Ih, mas já estão... Estas estão todas podres. Estão lá para o chão. Imagina, tem muitas em cima. Oh, mas tem que apanhar. Está com o chão de chão. Ai, chão, ui. Olha para isso, Jesus. Tem mesmo muitas. Esta pereira já é muito antiga. É a mais velha do que hoje. É? Está com o chão. Essa aí é. Aquela também. Ela está ali também. Meu Deus. Estou portadas. Em cima, aquelas dez mais altas, ficou só o tronco. Olha, já o que elas ganhavam. Pois foi. Está carregadinha. Esta pereira tem mais de 100 anos. Tem, essa e aquela. E na viagem, e a outra aí. Olha, olha, olha. Olha, isso foi só o que acho que deu cá. Espera aí que está, espera aí que não estou a cuidar. Espera aí. Está muito bom. Ah, essa está boa. E estava no chão, é? Depois vais escolher essas assim. É o vento. Daqui vou escolher algumas boas. Acho que é boas. E depois põe-se ali que elas são as camaduras, sabes? Pois estão. E elas põe-se com bem cá madurinhas, pai. Só cozê-las. E esta é outra. E esta é outra aqui. Mas elas foram cortadas e agora estão todas a reventar, não é, pai? Esses canos, é tudo novo. Foi isso que cortou. Pois, porque está ali cortado. Pois está. Estão altas lá para cima. Elas eram muito altas, pois foi. Pois é. Agora estão mais baixinhas, mas já estão todas a reventar outra vez. Não, isso agora... Canos novos. Ah, isso, isso é todos os anos. Esta aqui, quando limpou, quando veio a flor para limpar, não a trouxe o banho de ti. Pois não. Idem 3 mil. Mas aquela está a carregar. Aquela está a carregar. E esta é outra, não é, pai? Aquela. Aquilo também não há pereira ali. Esta. Não há meixoeira de sapo no longo. Oh! Já acabou o fio. Fio e ainda tinha muita. Mas já não há. Agora não. Tem muitas. Ah, mãe. Tem mesmo muitas. E aqui é os abrunhos, não é, pai? E são abrunhos. Ainda tem bastantes? É, são dois. Porque vai ser uma meixoeira. Se não tem, não é, não é, não é que tem. Tem, olha aí. Ah, vou comer alguma coisa. Eu vou comer depois. Eu gosto desta fruta. E o Paulo também gosta muito ali, é uma meixoeira. Mas já não tem. São abrunheiros. Já não tem nada. E aqui, mais. Estes aqui são diferentes, pai. São abrunhos, mas são abrunhos. Ai, que castiço. Isto é abrunhos ou é meixas? São abrunhos. Ai, não é abrunho. Ai. Jesus, que grande. Não, pai. Está na mesma daqueles. É, estava lá para comer. Madurinho. Ele é que enxertou essa porra com mais fruto do lugar. E são abrunhos. São abrunhos. Oh, pai, está tudo na mesma árvore. Só pode ser. Onde se tirarem, eles se traem. Castiço. Porque isto é a mesma árvore. E aqui estão estes abrunhos. E aqui estão estes abrunhos. Parece umas ameixas enormes. São ameixas, isto. É outra qualidade. Está da mesma árvore? É, os amanelos passam. E aquela também tem duas qualidades. Ah, é? Na mesma árvore? É, na mesma árvore. Na mesma árvore tem duas qualidades? Dá, dá, porque ele enxertou. Ai, que castiço. E este ano correu-lo bem. Isto são ameixas. Ai, que castiço. Oh, pai, mas isto está mesmo maduro. Olha, olha este, olha, olha este cano que vai daqui. Sim. Este cano, daquele lado não tem, eles já caíram. Olha como ele vai por ali acima e tem essas grandes. Pois é, realmente. Eu estava a achar estranho como é que podia ser tudo na mesma árvore. É um enxerto. E duas qualidades. É. E aquela lá em cima também tem duas ou três abeixas só. Olha, que castiço. Olha, a primeira vez que eu vi uma coisa assim. É, na mesma árvore. Na mesma árvore. Tenham a mesma cor, mas isto não tem nada a ver este. Para um destes. Estes também já estão a ficar maduros, pai. Posso tirar? Posso tirar? Não, espera aí, vou tirar para não estragar. Olha. Levas e comem. Olhem aqui. Da mesma árvore. Da mesma árvore. É garfo diferente. Foi enxertado com qualidades diferentes. Pois. É sim. Olha, eu nunca pensei que isso era assim possível, mas é. Mas é verdade. É o que estás a ver. E também aqui o feijão, pai, já tiraste ou o que é que aconteceu? Vim a minha e vários. Foi uma coisa melhor. Já acabou então. Tenho ali no óleo. Pois, porque o ano passado vi mais cedo. E havia ainda muito. A mel levou um pouco assim. E não sei a quem foi. E a figueira também está carregada, pai. Para os tomates, mas também não foi grande ano de tomates. E a vez que tirava dois ou três filhos, estão lá subiéticos. As abelhas? Não. Mas pode ir, tem que ser mesmo ou até noite ou coisa. E o figueira também não convém apanhar agora com o calor. É bom, posso comer. É nozes. Não é nozes, são nozes, é maior do que a noz. Pai, mas é noz, não é? É nozes, pois. É nozes, é igual. O limoês. O limoeiro também está carregadinho. Ah, tem os filhos, tem os levados ali com o café. O limoeiro também está carregado, só que não se vê bem. Estes aqui ainda estão pequenininhos, estão muito verdes, não é? Mas está carregadinho. Isto são novos. Mas os... É, estão grandes. Olha, olha aqui. Olha que grande aqui está. Este limoeiro também é muito antigo. Uma vez um raio, não foi, pai? Foi um raio, não foi da treboada? Foi. Partiu e depois... Olha para os limões. Foi a faísca que ele era em cima, não era embaixo. Depois reventou embaixo, a raiz ia para a dega. Olhem que grande. Muito bom. Limões. Pois foi. Este limoeiro tem uma história, não é? Uma faísca que aí, olha. Eu vi a faísca que aí, hein? Pois... Traboada, é preciso ter cuidado com ela. Não te queres cuidar da cozinha, não? Não, já desliguei. Olha aí. Está carregadinho. Hã? Está carregadinho. Mas este é novo? Ai, novo. Ainda deu um ano para as roções ali, entendeu? Porque eu estou a estar no pateio. Vou ver se tenho mais sorte. Olhem para isto. Isto é as nozes. É as nozes, mas são grãos. Não estamos a ser um bom. Está bem. Isto aqui depois seca, caem. E a gente tira-lhe a pele fora. A gente convém barajá-lo. Quando começar a abrir a casca, convém barajá-lo. É. E depois pô-los a secar. Ali é outra pereira, pai. Ali em cima. E tem, também tem. É peras, aquela é outra qualidade. É outra qualidade. São amarelo. É. Mas aqui as nozes... Aqui aquela... Aquela tem ali outra, nogueira em baixo. Mas também já é muito antiga. É pera, é pera em baixo. Está carregadinha. Este. Nós, sai todas as coisas. Está a fazer uma, está? Ali era. Ali dava tanto. E agora o dinheiro. Oh, está aqui. Este pássaro, o Gonçalo, quando estivemos aqui no Natal, queria um pássaro. Depois íamos dá-lo. Mas depois o meu irmão disse, não, deixa ficar que eu tomo conta dele. E o meu irmão está a tomar conta do passarinho ali, olha. Mas é uma gaiola muito grande, estão a ver aqui. Eu depois vou apanhar é Loureiro, pai. Que eu vou levar um bocado. Há muita gente que leva, não dá problema. Ele lá o... Sim. Não dá muito no braço. É, vou pôr a secar um bocado e a... É, não sei se está, onde é que tem que ver se eu levar. Pois vou levar. Depois lá a coisa secar, onde ele seca por ele. É, olhem para isto, alecrim. Eu também tenho lá bastante. Mas aqui, olhem, está bonito. Olha, então, a ver aqui, tem, mas o meu pai diz que este ano... Quer dizer, e pelo que eu vejo do ano passado, não tem nada a ver. Estes estão verdes. Este ano foi o seguinte. Meio estes dias de calor, eles puxavam a flor e depois o sol queimava a flor. Pronto. Pois foi. E não se vingava, senão isto era para que era isto. E estes pés, estes batos insertados, já era, desde o levo, era uma coisa amachoeira. Aqui é outra amachoeira. Esta está aqui à porta de casa. Tinha outra. Era este tronco, não era, pai? Isto o quê? Este tronco era de uma amachoeira que tinha aqui. Era uma amachoeira, mas... Essa é que dava. Ela dava muita coisa. Mas era velha também já. E estava a estrobar. Estava a estrobar à casa e tudo. E então tenho estas duas aqui. Só que, claro, já não tenho. Uma é a amachoeira e outra... Ainda tem aqui uma, pai. Essa é das grandes. Olha. Vermelhas grandes. Parece pêssegos. Olha, tira, tira. Está boa. Tira que é a única que está aí. Deu poucas este ano. O Núrco eu venho a limpar, por favor. Pois foi. Mas eu já ouvi falar que este ano não foi ano de fruta, pai. Quer dizer, não foi ano de fruta, mas aquelas ali... Ainda mexe aqui, na nossa zona. Sim, porque ali as pieras e aqueles abrunhos, meu Deus, está carregado. E aquela pera roxa também está a coisa mais linda. Aquela árvore lá da pera... A pereira. A pereira roxa. Aquela é... Isto são árvores novas, não é? Aquela da pereira da pera roxa. E depois tem ali em cima laranjas e de ospiros. E olha, essas não estão boas, pai. Como é que queres? Vai filmar, por favor? Estou a filmar? Posso tirar? Quer lá aqui, pai? Está boa. Estão todas cozidas. Foi do sol. Tem que trocar a bateria da máquina. Olha, esta está boa. Olha, outra caiu de cima. Mas esta está podre. Mas tu vais fazer? Bom, é pó doce. Dá para tirar o podre. Dá para tirar o podre. Mas esta aqui não, pai. Esta está toda embalinada. Esta, mostra. Esta dá. Dá para tirar. É pó doce, dá. É só em baixo. Estou a ver. Olha lá, aqui em baixo. É que é pena elas estragarem-se. Não tem nada estuando. Pois, porque elas já não... Estas pessoas estão estragando. E já estão até demais. Pois é. Olha aqui. Esta acaba aqui também no chão. Está bem? Estou bem-se? Acho que aqui que já está, pai. Está tudo. Está. Vamos à outra. Apenhar aquelas de chão. Está. Deita. Está. Vamos lá. Vamos lá. As alpeiras são tão docinhas, mas tão docinhas. Já tenho comido destas aqui, ontem comi. Eu até pensei que era... Claro, não venho assim aqui sempre no verão, não é? Vim o ano passado, mas... Mas não me dei conta que a Lico também tinha. Como ela é assim pequena, pensei que não fosse o primeiro ano. Esta é a pera rocha, não é? A famosa pera rocha de Portugal. É muito boa mesmo, docinha. Vou descascar estas todas. Porque, entretanto, são... Não sei que horas são. Acho que são dez. Ou dez e qualquer coisa. Daqui a bocado vou fazer o almoço. E... E pronto, vou fazendo aos bocados, não é? Também não tenho que fazer tudo no mesmo dia. Olha, estão a ver, estão cozidas algumas de sol. É uma pena. Sol... Não é bicho, sabem? Isto é mesmo... Isto não é bicho. Aquelas ali... Aquela pera toda a vida... Algumas não tenho. Mas toda a vida as peras tiveram um bicho, não é? Então elas, para comer, a gente descasca. São bichentas, como se diz. Aquelas que têm bicho, a gente descasca e tira. Não é parte que não se pode comer. E come o resto. Dá para assar no forno. Ficam muito boas. Não se perdem na mesma. E dá um doce mesmo muito bom. Estas aqui não. Não é bicho. Estas foi... Foi o que aconteceu este ano à fruta. Nem dá. Vou aqui apanhar uns figos. Caiu ali um que até me assustou. Para fazer um bocado de doce de figo. Olhem como é que eles estão. Eu vou apanhá-los. Ainda não são sete horas na manhã. E... Vou então aqui apanhá-los. Olhem como é que eles estão. Para... Para fazer agora então um bocado de doce. Vou fazer agora assim de manhã cedinho. Porque... Tem estado assim um calorzinho. Não é? Então... De manhã é sempre... Mais fresquinho. Também apanho assim os figos fresquinhos. E vou então apanhar aqui alguns. Para... Para ir então fazer o doce. Para ir então os esforços. O pão já veio, eu ia trazer ele para baixo O pão está lá em cima, em cima do carro Está, eu disse para deixar em cima do carro Apanhei aqui estes figos, olhem, tem aqui bastante Vou passá-los por água e depois vou cortá-los em pedaços ou em quatro E vou então colocá-los na panela com o açúcar, a canela e sumo de limão Tenho aqui, olhem, quase 4 quilos e 200 de figo Vou colocar 2 quilos de açúcar Normalmente eu costumo nas compotas colocar sempre metade do açúcar Do peso da fruta Se a fruta tem 4 quilos, eu coloco 2 quilos de açúcar Olhem aqui, ainda não liguei o fogão Eles estão tão madurinhos que olhem que até já está aqui a desfazer-se com o açúcar Eu dividi aqui em duas panelas Olhem aqui, estou a mexer esta, temos que mexer bem Quer dizer, misturar bem Não é estar aqui a mexer muito Só envolver bem os figos com o açúcar E depois então ligamos o lume Liguei então agora o lume Olhem para isto, estão a ver? Ele mistura logo, porque eles estão bem madurinhos Estão mesmo, eu apanhei só assim, aqueles mais maduros, não é? Agora, vou só tapar enquanto não comece a ferver Começando a ferver, tiro então a tampa E convém também que o lume não esteja assim muito forte, não é? Porque cozendo não é no mínimo Mas não lume assim forte Para assim, para ser mais rápido Não, é que depois não fica igual Vou tapar então E aqui tenho o açúcar amarelo Podem utilizar o branco, também não tem problema O amarelo é sempre melhor para os doces Embora que eu ultimamente tenho usado Lá, não é? Tenho usado mais o branco Mas aqui utilizo sempre o amarelo Mas pronto Tenho o açúcar amarelo Coloquei só um pau de canela em cada Eu até ia pôr dois, mas pronto Vou pôr um Tem mais ou menos Tem dois quilos em cada panela Coloquei um pau Um pau de canela, não é? E então E sumo de um limão Em cada um também Para dois quilos coloquei sumo de um limão Aqui tem pouquinha luz Mas pronto Acho que dá na mesma para ver Tanto o doce de morango Como o doce de figo, não é? Ganham muita espuma Há certas frutas que Há algumas que não tanto Mas outras Ganham uma espuma E a gente deve tirar esta espuma Eu já Até já tinha referido isso também No doce de morango Que tem aqui o vídeo no canal Porque depois Nota-se também nos frascos Não fica bom Convém a gente tirar esta espuminha Assim por cima Estão a ver? Porque Há fruta Que não ganha tanto Mas O figo é como o morango Também ganha O morango ganha também Muita espuma Se a gente não tirar Depois até se vê assim Nos frascos E E não fica igual E também pode Também pode azedar Ou Fica mais azedo Não é? Então a gente deve tirar esta espuminha Assim Estão a ver? Já está a ferver bem Eu já diminuí até aqui Um bocadinho Que elas estão na meia A ferver bem E agora já destapei Só deixei até começar a ferver Estou aqui a ferver leite Também para a minha mãe Porque ela gosta de leite fervido Estão a ver aqui Olhem a espuma Que eu tirei das duas panelas Assim Devemos tirar A gente quando está a fazer um doce E começa a ganhar aquela espuma por cima A gente deve Deve tirar Há frutas Que não ganha tanto Mas por exemplo Um molho de tomate Também ganha muita espuma A gente deve tirar É assim É quando a gente está a fazer Não é? A gente vê que ganha assim Aquela espuma Não é por cima Tiramos assim de levezinho E é isto aqui Olhem aqui O doce já começou a ferver Há mais ou menos 20 minutos Olhem como é que ele está Este aqui Este começou a ferver primeiro que aquele Já está com outra cor E vai ficar pronto rápido Porque estes figos que me viram Estavam assim Madurinhos Não é? Isso conta muito Também se a fruta está mais madura Ou não Como estes estavam muito madurinhos Olhem como é que ele já está ficando Eu ia passar aqui a varinha Mas eu prefiro o doce sem passar a varinha Não é o mixer Mas vou dando assim Vou mexendo E com a colher Ele já desfaz por ele próprio Porque eu gosto do doce figo assim Não gosto muito Assim passado Sabem? Gosto de sentir O figo Esta aqui Já está Assim Parece que já está a querer Ficar pronto Já tenho um pratinho No congelador Que é para Para fazer o teste Do ponto de estrada Eu meto sempre o prato No congelador Antes de colocar o doce Depois levo por um minutinho Um minutinho Dois minutos Novamente ao congelador Para o doce arrefecer Porque assim é que a gente vê Se realmente O doce está na consistência Que a gente quer que fique Que é o ponto de estrada Porque quando a gente coloca O doce quente Num prato Normal Sem ter ido Ao congelador Não dá assim Para ver realmente O ponto Porque como está quente A gente faz a estradinha Mas o doce está quente A gente só sabe Como é que ficou a consistência Do doce Depois de pronto Depois de pronto Depois de frio Não é? Daí eu levo ao congelador O pratinho Coloco um bocadinho De doce Volto ao congelador Por um minutinho Não muito mais do que isso É suficiente Um máximo Dois minutos E ao retirar Aí já se vê Então como é que está A consistência do doce E o doce Convém a gente ir sempre Mexendo Estar aqui Sempre do olho Porque para pegar É no estante Não é? Olha Mas está a ficar assim A coisa mais linda Já mesmo E o doce está pronto Está pronto Que ele Vai ficar assim Olha Já lhe custa mesmo A juntar Está prontinho Já tirei até a panela E aquele ali Também vou já ver Se está Agora vou passar aqui Para os frascos Tirar a canela Aqui já tem os frascos Lavadinhos E esterilizados Que eu pulo em água A ferver Já fiz ontem E coloquei-os aqui Virados para baixo Estão a ver? Agora Vou então Enchê-los Não é que o doce Este aqui Teve 40 minutos Depois começou a ferver Teve 40 minutos Sempre a ferver Fui mexendo Mas ficou pronto Em 40 minutos Isto depende muito Não é? Como eu já disse Da fruta Se está mais madura Ou não Até da panela Há panelas Que tem que Não é? Tem que se Tem que Bom É só fazer depois o teste E estando A estradinha feita Está o doce pronto Porque agora vão ali A ferver 10 minutos Com as tampas Fechadas Tem que ferver Olhem Agora Já enchi os frascos Tenho aqui Esta pecinha Vocês costumam Ver com aquela minha Que eu tenho lá Não é? Que é próprio dos doces Mas também é para Aqui não é? Eu não tenho Para vocês verem Que não é preciso Ter aquilo A gente É alguma coisa Só não convencer Aliás não é Não convenho Não se deve mesmo Colocar numa faca Por exemplo Nada de inox Ou metal Convém de ser de plástico Eu até Meti ali Isto um bocadinho Na panela De Que já está Com água Para depois Fazer o vácuo Dos frascos Não é? Para desinfetar Ou seja Para esterilizar E agora Faço isto Como faço Aqui tem pouca luz Mas tem que ser assim O mesmo que faço Não é? Em todas as compotas Em todas as conservas Que é para lhe tirar o ar É muito importante Fazer isto Seja conserva Seja doce O doce também é uma conserva Não é? Mas quero-me referir De vegetais Ou de Os pickles Essas coisas Fazemos em todos os frascos Depois Vou passar um paninho Limpinho Nas bordas Dos frascos Todos Eu vou fazer isto Nem Não é preciso gravar Vocês já me têm visto Sempre a fazer isto Para ficarem limpinhas Que é para depois As tampas Não enferrujar Depois Vou levar Ao A fazer o vácuo Coloco os frascos Dentro Depois que a água Começa a ferver Vou deixar estar Dez minutos Eu tinha 4 kg de figos Deu 6 frasquinhos Estes frascos São de 500 ml Ou seja De meio litro Não é? Então Cada 2 kg de figo Dá mais ou menos 3 frasquinhos Assim destes São grandinhos Porque tem 500 ml Assim Sem tremer Como? Sim A apanhar os frascos Assim Tá? Olhem Passamos assim Então O O paninho Nos frascos Todos Como eu disse Para limpar Porque senão Depois as tampas Influjam muito E depois é só Fechar Tampar Já tenho ali A água A começar A ferver Nunca A água Nunca pode Estar fria Porque os frascos Estão quentes A água Tem que estar Quente também Senão Estouram Não é? Pronto Limpamos assim Limpinho E agora é só Colocar as tampas E Colocar então Dentro da panela E depois contar 10 minutos 10 minutos Que depois começa A água a ferver Depois que a água Começa a ferver Contamos 10 minutos E E depois Desligamos o lume 5 minutos A repousar E então Só depois É que podemos Tirar os frascos Da panela Hoje já é outro dia E estou aqui A fazer mais Uns frascos Uma quantidade Boa De Doce de figo Já que As peras Este ano Estão muito Fracas Mesmo Para aproveitar Um bocadinho Meu Deus Mas eu ainda Fiz dois frasquinhos Queria ver se fazia Mais um bocadinho Mas não sei Já estou aqui A fazer bastante Doce de figo Porque figos Graças a Deus É uma farturinha E Hoje O meu irmão Apanhou uma Ora 7,5 kg De figos E é o que está Aqui nestas duas Panelas De outra vez Foi 4 kg Não é E pronto Já vai dar assim Uma quantidade Boa E Este doce Digo-vos uma coisa Está assim Já provei um bocadinho Desta Que é o que eu meti Primeiro Já está mesmo A ficar Está mesmo Muito bom E o dia Hoje Eu pedi ao meu pai Para me comprar açúcar Amarelo E o meu pai Comprou o meu açúcar Mascado Está ok Ou fiz que o açúcar Mascado É melhor ainda Não é E Pronto Estamos aqui Olhem aqui Os frascos Estiveram a fazer o vácuo 10 minutos Depois que a água Começou a ferver Só depois que a água Começa a ferver É que se contam Uns 10 minutos Agora Estou a tirar Aqui para esta bacinha Porque eu aqui Não tenho aquela Tenaça própria De os tirar E para não correr O risco De me queimar Porque eu A água Tem que cobrir Os frascos Eu tiro assim Aqui fica mesmo Aqui fica mesmo assim Resbés Mas cobriu Cobriu o frasco Eu agora tiro assim Um bocado de água Do Estão a ver aqui também Cobertos Me baciou Mas Mas então Para tirar melhor Os frascos Para não correr o risco De me queimar Nem deles me caírem Tirei Ficou aqui Embaciado Pronto Tirei então Um bocado de água Daqui Com uma colherzinha E agora com um pano Pegue nos frascos Para não ter o risco Assim de De cair Não é Porque foi coisa Que eu me esqueci De trazer Foi aquela O maternage Daquelas Estão a ver aqui Os frascos Estão totalmente cobertos Assim como aqui E aqui Olhem Nesta panela Tem um pano Por baixo Mas nesta Não tem Não se precisa Pôr o pano Eu por acaso Pus naquela E depois nesta Já não pus Também para Partilhar aqui Com vocês Porque no caso A minha panela Lá Tem aquela Grelha Não é Por baixo E não tem Problema algum Aqui já Descansou Mais que 5 minutos Mas Depois que está Os 10 minutos A ferver A gente Desliga o fogão Deixa repousar 5 minutos Com o fogo Apagado Só depois Então é Que tiramos Aqui já Passou até Mais de 5 Podem deixar Passar mais de 5 Não tem problema Nenhum E vou então Pegar um paninho E tirá-los Todos para ali Que assim Não corre o risco De me queimar Olhem E ficou assim O doce de figo Estão a ver A compota de figo Aqui tenho Os que eu fiz De uma vez Que foram Acho que foram estes 6 Fiz 6 frascos E depois fiz mais 14 Estes aqui Estes aqui São maiorzinhos Estão a ver Olhem Mas fica assim Muito bom Mesmo Vale muito a pena Fazer Quem tiver aí Muitos figos Esta compota Eu Esta é das minhas Preferidas É este E o tomate Também O doce de tomate E maçá Mas ficou assim Lindo Olhem E eu não gosto De ralar O doce de figo Não sei porque Acho que fica Muito esquisito Faço como vocês viram Vou calcando Calcando Ele vai desfazendo Olhem Olhem como é que ele fica Bom E termina-se Mais um vídeo Espero que vocês Tenham gostado De me acompanhar Não é? Aqui neste bocadinho Foi Este Muito provavelmente Não é? É o último vídeo Que eu gravo Aqui Em Portugal Gravei Quer dizer Foi o único Que eu gravei Não é? O outro foi o da viagem Mas Eu espero que vocês Tenham gostado De nos acompanhar Aqui neste bocadinho Quer dizer De me acompanhar Neste bocadinho E pronto Um beijinho grande E vemos-nos então No próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto